O novo mundo foi descoberto, o que estava longe, agora está mais perto. São muitas opções de cursos oferecidos nas sete unidades da Unipar. Opções que alcançam várias áreas do conhecimento. Estrutura, corpo docente, diferenciais desta instituição. Tudo isso é assunto deste especial que você confere agora. O que estava longe, agora está mais perto. O novo mundo foi descoberto, o que estava longe, agora está mais perto. O curso de Arquitetura e Urbanismo da Unipar está entre os dez melhores cursos do país, dentre as universidades particulares. A nossa estrutura física é composta dos ateliês, que são dimensionados e com pranchetas e todos os equipamentos necessários às atividades educacionais. Nossos laboratórios são compostos de equipamentos de última tecnologia para atender as disciplinas de tecnologia, de meios de expressão e todas voltadas ao ensino, tanto da representação como dos processos criativos que envolvem as disciplinas de projeto arquitetônico. O aquecimento do mercado e a forma como os nossos alunos são preparados a prestar serviços em qualquer região do país garantem a eles boas formas de ingresso no mercado de trabalho, garantindo a eles e a nós também a certeza que a nossa formação é de excelente qualidade. O novo mundo foi descoberto, o que estava longe, agora está mais perto. E se você tem alguma dúvida ou quer obter mais informações sobre os cursos, basta acessar o site www.unipar.br ou entrar em contato pelo telefone 3621-2828. Unipar, seu mundo novo é aqui.